Olá, bom dia. Eu sou Fábio Espírito Santo, membro da Comissão Organizadora. Nós gostaríamos, primeiro, de agradecer a presença de todos e todas e desejar boas-vindas ao primeiro seminário em rei da UFSB, que ocorre até o dia 14, durante todo o dia, com as mesas ocorrendo sempre às 10, às 14, às 16 horas, e conferência às 19 horas. Este é um evento que foi idealizado pela reitoria da UFSB, e organizado pela PROGEAC, em parceria com a PROTIC, a PROEX, a PROAF e a PROPTG, e com o apoio da PROPA e da ACS, tendo também a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia e das representações, tanto de SEMC quanto Técnica em Educação. Em instantes, nós iniciaremos a mesa intitulada Bacharelados Interdisciplinares, Desafios e Perspectivas, que é uma mesa proposta pela PROGEAC, e que será mediada por Rafael Siqueira, que é professor aqui da UFSB. As pessoas que quiserem fazer perguntas, devem fazê-las através do chat do YouTube, que serão repassadas pelos convidados, pelo mediador, aos convidados e convidadas, no final da mesa. É interessante também que vocês assinem a lista de frequência, que está disponível na descrição do vídeo, e informamos que, ao final dessa mesa, nós seremos brindados com a intervenção artística, intitulada Nós, Sinfone, número 6, produzida por Ariane Stolf, que é professora do Centro de Formação em Artes, atuante no curso de Som e Imagem e Movimento, aqui da UFSB. O vídeo tem a duração de 7 minutos. Não se esqueçam também de visitar os nossos videopostres e as intervenções artísticas também disponíveis no site do evento. Passo agora a palavra para o professor Rafael, que fará a apresentação dos convidados e convidadas. Boa mesa e bom evento a todos. Bom dia a todas, todos, todos. É um prazer para mim estar mediando essa mesa. Sou o Rafael, sou professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais, e é um prazer receber essas pessoas para a gente discutir desafios e perspectivas dos bacharelados interdisciplinares. Eu vou rapidamente apresentar a colega e os colegas, fazer uma breve apresentação na ordem. Então, primeiro a gente vai ter a fala do professor Alain Moreira Xavier, que é coordenador do Laboratório de Investigações pelas Dissidências, Educação e Subjetividade, o LINDES, na UFABC. As suas pesquisas envolvem principalmente a teoria queer, filosofia da diferença, estudos culturais, formação de professoras e professores, educação e química. Ele tem doutorado em ciência e tecnologia e química pela UFABC, com tese sobre os bacharelados interdisciplinares. É professor também adjunto lá da UFABC. A professora Luísa Olivia Lacerda Ramos é pesquisadora e líder do Ginter, grupo de estudos e pesquisas sobre interdisciplinaridade, é doutor em educação pela UFBA, com tese sobre os bacharelados interdisciplinares. Tem experiência na área de educação, principalmente entre os temas currículo, interdisciplinaridade, formação de professores e professores e metodologias de ensino. Também desenvolve atividades nos campos de planejamento educacional. E, por fim, o professor Fabrício Berton Zancchi, que é professor adjunto e decano do Centro de Formação em Ciências Ambientais, da UFSB. Ele integra os grupos de pesquisa e monitoramento e diagnóstico de bacias hidrográficas e ecossistemas aquáticos, liminologia e conservação dos ecossistemas aquáticos, da UFAM, e interações biosfera-atmosfera e ciclos biogeoquímicos na Amazônia, o INPA. Doutor em eco-hidrologia pela VU e University de Amsterdã, na Holanda, e é mestre em micrometeorologia pela USP. A gente agradece a presença de todas, todos e todos nesse momento. E eu vou passar a palavra primeiro para o professor Alain. Aí, ao final das falas, eles vão passar diretamente, sem a minha mediação, entre uma pessoa e outra, para a gente ganhar o tempo do debate no final. Vou pedir para vocês colocarem as questões lá no chat do YouTube. Pensando que a gente também não tem muito tempo, então, que as perguntas sejam objetivas, mais objetivas possíveis para a gente conseguir compreender melhor e dar respostas mais adequadas. Que a gente tenha um bom debate. Obrigado. Boa tarde a todos, todas, todos. Eu sou o Alain, sou professor da Federal do ABC. Agradeço, desde já, ao Rafael pela apresentação, e na pessoa do Rafael, do Fábio, da Lívia, da Milena. E eu agradeço o convite, fico muito feliz de estar com vocês, aí, a nossa universidade irmã, com quem a gente partilha tantos desafios e tantas inovações curriculares. Eu preparei uma apresentação, então, eu vou passar aqui a apresentar e vou falando conforme a apresentação, vou caminhando. Bom, muito bem. Nesse seminário, eu me propus a discutir um pouco parte das minhas pesquisas que tratam das questões de ensino superior no Brasil, especialmente a partir dos anos 2000, que resultou do meu doutorado, e continuam nas minhas pesquisas enquanto docente, lá na UFBC, com o foco que expandiu, além da própria figuração da UFBC nesse cenário. Todavia, eu, aqui, trouxe mais dados sobre a UFBC, porque eu acredito que os outros colegas vão conseguir contribuir com informações das suas lugares de origem, e a gente pode abrir para a discussão depois. Bom, o meu referencial teórico é a filosofia da diferença dos Gilles Deleuze e Félix Guattari, e eu tento analisar as possibilidades de encontrar, a partir dos sistemas curriculares tradicionais, as formas institucionalizadas de formação superior no Brasil, possibilidades rizomáticas dentro desses currículos. Como é que as linhas de fuga e como é que as possibilidades de mobilidade e de produção de multiplicidades aparecem dentro dessas configurações curriculares. Ainda, a partir desses referenciais, eu entendo que nós vivemos uma sociedade capitalista, cujo braço principal hoje é o neoliberalismo, o ultra neoliberalismo, como alguns já falam, analisando a sociedade capitalista a partir da proposição deleuziana de que é uma sociedade de controle e do Maurício Lazzarato de que vivemos um capitalismo que se movimenta do capitalismo industrial para o capitalismo cognitivo. Desse ponto de vista, a ênfase da produção material passa para a produção imaterial e, assim, nós observamos, tanto no campo empresarial quanto no campo formativo, um deslocamento para a valorização de outros modos de operação subjetiva. A gente vai ter aí uma ênfase muito grande na inovação, na divulgação, na pesquisa, na formação de redes, a diminuição do número de trabalhadores em loco, a gente está vivendo exatamente agora uma síntese desse movimento de capitalismo cognitivo em que todos nós passamos a trabalhar dentro de casa. A pandemia não só nos exige um novo movimento, pelo contrário, não há nada de novo produzido pela pandemia e há, na verdade, uma exacerbação das demandas desse novo capitalismo. E aí, esse sujeito que vai surgir no capitalismo cognitivo e que vai ser resultado dessa nova sociedade é um sujeito flexível que vai se dedicar à produção permanente de dados sobre si. E aí, tanto empresa quanto universidade vão se apropriar desses dados e dessas informações contínuas que essas pessoas vão dando e vai ter uma retroalimentação entre as informações dadas e as produções objetivas que vão surgir. lá no... Se a gente for pensar uma origem dos BIs, aqui eu já digo que eu vou me referir aos bacharelados interdisciplinares como BIs, porque acho que é a síntese quase que nacional desses cursos, mas os BIs eles têm razoavelmente uma origem, que é uma origem importada. Isso surge a partir de um movimento relativo à União Europeia de produção de um sistema universitário que garantisse mobilidade dentro da União Europeia, rompendo as fronteiras nacionais, e aí a proposição era que se utilizassem ciclos formativos baseados em créditos equivalentes que poderiam ser aproveitados em vários pontos do sistema educacional europeu. No Brasil, num tempo muito próximo, a Academia Brasileira de Ciências produz o documento de subsídios para a reforma da educação superior quase que em consonância com os aspectos defendidos pela Carta de Bolonha, que são reflexo do processo do processo de globalização europeu. Então, aqui a gente vai ter a proposição de formação em ciclos, como acontece no caso das nossas universidades, mas algumas características são típicas nossas, e aí vai aparecer a questão das políticas afirmativas. Além das possibilidades já previstas pela Carta de Bolonha, essa é uma defesa que naquele momento, em 2004, foi muito importante para essa configuração de modelos de curso. No Brasil, a UFABC surge em 2006 também como uma cristalização de um projeto que se baseia nas prerrogativas tanto da Carta de Bolonha quanto da Carta dos Subsídios, do documento dos subsídios, e propõe a formação sequencial em ciclos, interdisciplinar, generalista, com alto grau de flexibilidade curricular, enfatizando a proposição, a autonomia e o empreendedorismo do dissente na formação da sua carreira, mas também algumas alterações que são bastante interessantes do ponto de vista do ensino superior brasileiro, como, por exemplo, a organização quadrimestral do tempo letivo, a ausência de pré-requisitos em disciplinas, e esse projeto, algo que é bastante importante dizer, ele foi construído em loco, na verdade, a gente não tinha um documento primeiro do qual se originou a execução do projeto do PCT2 e do FBC, ele foi sendo construído conforme os docentes e o grupo idealizador foram atendendo os alunos que foram chegando na universidade, tá? Há também um diferencial que o nosso sistema administrativo tenta refletir essa flexibilidade e essa organização que não é catedrática, mas em centros de pesquisa avançados interdisciplinares. Tendo em vista esse lugar, a UFBC passa, então, a ser um ponto de referência, além de discussões que já tinham internacional e de âmbito de sociedade de pesquisa, e nós temos em 2007 a promulgação da lei do REUNE, da Restituição Expansão das Universidades, que praticamente garante com que novos cursos teriam aí um privilégio, né, orçamentário, inclusive, para expansão, se eles seguissem, né, essas diretrizes que estão sendo divulgadas e que foram cristalizadas pelo projeto da UFBC. Vale destacar, né, que, novamente, um diferencial e algo que é muito brasileiro é a questão das políticas afirmativas que não havia, não estava previsto fora daqui. Na UFBC, o nosso currículo é organizado em unidades curriculares, em disciplinas, e essas disciplinas têm três categorias diferentes. As obrigatórias, todos os cursos têm, é um conjunto de disciplinas que refaz aí, no máximo, esses 47% do BCT, mas, geralmente, fica em torno de um terço do curso, de um terço a 40, 50%, que são disciplinas que o aluno tem que cursar e estão previstas no currículo. As disciplinas de opção limitada é um conjunto de disciplinas do qual os cursos acreditam ser importantes para a formação, mas o aluno ainda tem uma certa escolha sobre elas. e as livres são todas e quaisquer disciplinas que eles podem cumprir, tanto na UFBC quanto fora dela. Esse conjunto de disciplinas, ele foi distribuído e foi organizado em matrizes curriculares que foram, como eu falei antes, construídas na prática. A primeira matriz, em 2006, não existia, na verdade. O que existia era um planejamento quadrimestral do que era ofertado e aí, após três anos de conclusão do curso, nós tínhamos lá aquilo que foi ofertado. A proposta inicial era mesmo de um curso ser bastante flexível e conforme a oferta fosse acontecendo, a gente conseguisse avaliar a adequação daquelas disciplinas e, inclusive, a demanda por outros campos de conhecimento. Todavia, isso foi uma demanda dos alunos, eles ficaram muito perdidos com essa indecisão sobre o que cursar e também uma necessidade de adequação desse documento do projeto pedagógico aos instrumentos de avaliação do MEC, nós tivemos aí a criação dessa matriz sugerida e uma outra figura que na FBC é bastante importante que é o quadrimestre ideal. A disciplina não tem pré-requisito e o aluno tem flexibilidade de escolha, mas existe um período letivo que o curso e a universidade entendem como sendo ideais para cursar e isso acaba estagnando o currículo e formando, estabelecendo o currículo nesse formato que é muito clássico, que a gente tem a gente tem a gente chama normalmente de grade, e é uma grade mesmo, determinando lugares, espaços e vivências dentro das experiências curriculares que ele pode viver. A UFBC tem um conjunto de normativas que beneficiam os alunos que seguem a matriz ideal, e a gente consegue ver o movimento dos alunos cada vez mais experimentando menos modos de organização do currículo diferentes. Bom, como eu falei, a minha aposta é que se essa matriz ideal e essa matriz sugerida e esses quatro metras ideais, eles estabelecem uma certa rigidez do currículo e impedem modos de organização curriculares mais fluídos e, portanto, posições de sujeitos que transformam a UFBC em lugares menos enrijecidos, né, para a sua própria formação. a leitura que eu tive do projeto, né, avaliando as disciplinas que são na UFBC organizadas por grandes campos de pesquisa, né, por grandes eixos, e aí os eixos da estrutura da matéria, da energia, processos de transformação, representação, simulação, informação e comunicação e humanidades, foi inserido o eixo de bases para tentar fazer um momento de adequação dos alunos do ensino médio ao ensino superior e ao modelo do UFBC. E essas disciplinas de base acabam, ainda que elas se enquadrem em outros eixos, elas têm um perfil muito especial dentro do nosso currículo. Quando eu avalio essas disciplinas todas a partir de uma lógica rizomática, eu tento construir aí um grafo que permite avaliar como é que os conjuntos de relações entre as disciplinas podem ocorrer. E, claro, essa é uma leitura minha, com a minha formação, com a minha experiência dentro do curso, e aí eu percebo que há possibilidades de destruição desse organismo curricular na perspectiva de abertura de novos currículos que não são necessariamente determinados pela lógica cartesiana, hierárquica, ainda que esses dispositivos não sejam impostos pelo currículo. Mas eu também consigo ver o peso das tradições das disciplinas e das áreas do conhecimento dentro desse currículo, né? Um grande peso dentro das disciplinas mais entendidas como fundamental, né? As mais altas na lógica positivista contiana tem um peso muito grande sobre a formação desse conjunto de estruturas possíveis do currículo. se eu avalio a aprendizagem dos alunos dentro dessas disciplinas, a gente consegue perceber que exatamente essas disciplinas que são muito estruturantes dentro do currículo, elas apresentam um maior grau de dificuldade dos alunos. Os alunos têm alto índice de reprovação nessas disciplinas. Então, a gente gera aí o que a gente chama de demanda reprimida, né? A gente prevê do nosso ingresso 1.560 vagas para os ingressantes e aí os alunos têm uma alta reprovação nessas disciplinas que são entendidas como fundamentais e eu preciso prever no próximo ano além dos 1.560 vagas dos ingressantes um conjunto de vagas a mais para os alunos que abandonaram as disciplinas, cancelaram, reprovaram no meu planejamento de oferta de curso. E aí eu consigo avaliar a partir desses cancelamentos de reprovações índices que permitem perceber como é que a gente está planejando esse currículo e garantindo a flexibilidade do aluno. Esse quadrimestre ideal criado ele gera um controle biopolítico dos corpos de N possibilidades. O próprio quadrimestre aumenta o controle da universidade sobre os nossos corpos tanto nós quanto a FSB sentimos isso na pele mas também impede com que a gente permita a oferta e a criação de experiências curriculares mais flexíveis. A gente fica preso a essas demandas reprimidas e as ofertas dos quadrimestres conforme estão determinados por uma matriz hierárquica. E aí a gente consegue ver também como é que essa experiência da UFABC permite com que os alunos se adequem a esse o que um colega chama de novo modelo mas que na verdade para mim é uma ruptura de um modelo tradicional e quais são as máquinas de guerra que os alunos vão estabelecendo dentro das vivências desse currículo. E aí a gente tem um alto índice de evasão mas que não é muito diferente da evasão das outras universidades mas e ela aparece principalmente nos primeiros anos do curso. O que acontece é a nossa hipótese e a nossa avaliação é de que a gente ainda não dá conta de fazer com que os alunos saiam de um sistema anual de ensino no ensino básico e se adequam a um ensino quadrimestral com um calendário completamente diferente e com dinâmicas de ensino que são outras. Os alunos passam então a fornecerem informações para a gente e usar essas informações entre eles como moedas de troca para garantir benefícios beneses dentro do sistema universitário do FBC. Alunos com maior índice de aprovação tem maior por exemplo vantagens nas escolhas das disciplinas e nas escolhas dos docentes que vão ministrá-las. Então a gente acaba gerando aí uma competição interna que é bastante bastante cruel e bastante reflexo desse sistema capitalista que a gente vive hoje cognitivo. Em 2010 aí já um pouco mais recente surge pelo MEC os referenciais orientadores que também não trazem aí grandes novidades dos documentos primeiros. Apenas uma cristalização de demandas neoliberais que antes estavam no campo da proposição e que hoje são demandas já concretizadas com experiências e dados para serem avaliados. Então a gente tem aí a ênfase na inovação uma produção de avaliação contínua sobre esses projetos pedagógicos esses cursos desses alunos a valoração de conhecimentos que são adquiridos durante toda a trajetória dos alunos essa em 2018 a Associação Brasileira Academia Brasileira de Cências perdão produz um novo documento que trata de repensar a educação superior e também amplia o escopo de controle desse órgão sobre as possibilidades dentro dos currículos o primeiro documento se tratava especialmente do currículo nesse documento em diante ele trata já de formação de professores já trata inclusive de medidas de gestão proposições de gestão dentro da universidade e ampliando muito mais o discurso neoliberal nesse documento especificamente utilizando a meritocracia como principal eixo de organização e de defesa dos subsídios e de investimentos dentro das universidades e das pesquisas por último os cursos de formação interdisciplinares o que a gente chamava de IBIs eles não podem mais ser chamados de IBIs a gente tem hoje já cursos de licenciaturas interdisciplinares a gente pode entrar numa seara e num campo de pesquisa mais interessante que é avaliar o que são esses cursos é o que eu tenho estudado nos últimos anos a minha análise primeira é que esses cursos de licenciatura eles são um contraponto aos bacharelados que revertiam a lógica primeira característica tradicional da universidade brasileira de colagem da formação universitária com a formação profissional os BIs descolavam isso a formação profissional era decidida depois o aluno ingressava para uma formação acadêmica e a licenciatura é um revés a gente tem um aluno ingressando para a formação profissional ao invés da formação não só da formação acadêmica então ele tem uma diminuição das linhas possíveis de percorrer dentro dos currículos e das experiências que vão surgir na universidade tudo isso eu sei que é bastante confuso mas a gente pode analisar a partir da ideia de que esses currículos tradicionais esses modelos que se propõem esses modos políticos de gestão vão estabelecer estados aparelhos de estados que controlam os sujeitos produzem esses sujeitos e impedem processos criativos transversais que podem ocorrer claro que esses processos essas linhas de fuga elas vão surgir mas elas se tornam muito mais dificuldades exigem uma energia de toda a comunidade muito maior para que elas surjam então a proposição é de que se a gente defenda um currículo rizomático a gente consegue romper a lógica tradicional de uma organização hierárquica do conhecimento do qual a universidade se baseia bastante e binária em oposição conhecimento a sensibilidade conhecimento a desejo e a gente consegue produzir algo que vai além desses modos modernos de formação desse ponto de vista eu volto e defendo que a nossa fala na verdade não é sobre os BIs os BIs originaram talvez a discussão de um novo olhar para a formação superior brasileira mas nós estamos muito além de bacharelados existe uma formação histórica da UFBC de ser bacharelado porque se imaginou a UFBC como uma universidade de engenharia primeiramente mas com a ampliação dos campos de atuação da UFBC as licenciaturas surgiram quase como naturais na criação da própria UFBC e nas outras universidades as licenciaturas foram posteriores aos bacharelados mas elas têm um perfil e uma posição que tornam elas um curso razoavelmente diferente do modelo previsto anteriormente a gente tem que avaliar um pouco mais o que a gente entende por esses cursos de formação independente deles serem bacharelados ou licenciaturas para finalizar a gente tem uma série de desafios propor um modelo ou novos modelos significa que a gente se apropria de algumas demandas do mercado sociedade da academia mas quais são elas do que elas dependem a formação que a gente costuma pensar como em ciclos ela na verdade se dá de uma forma muito simultânea muito mais natural do que rígida e organizada como a gente gostaria ou nem deveria gostar na verdade então para avançar as formas hierarquizadas a gente precisa abandonar talvez um conjunto de arrogâncias que a universidade bebe que impedem com que a gente produza currículos que são mais livres e que representem melhor os desejos desses alunos da universidade a relaboração curricular permanente é algo importante mas tal não sei se tanto do ponto de vista da universidade mas talvez do ponto de vista do aluno e criar estratégias de controle biopolítico desses corpos só tradicionaliza o nosso currículo ao invés de criar novos modelos a gente cria um modelo dois do modelo tradicional mas nada inovador a coexistência então de modelos estatais e de máquinas de guerras populares de organismos e corpos sem órgãos permitem então avaliar que os currículos não tem uma única dimensão prevista determinada institucional ele se executa de N maneiras e tanto nas dimensões institucionalizadas eu consigo encontrar devires linhas de fuga desse modo de vista defendo aqui a proposição de que avaliação aqui não é de um regime melhor ou pior na verdade eu quero saber o que esses regimes esperam de mim e pensar e construir permanentemente novas armas para continuar liberando possibilidades linhas de desejo na elaboração desses currículos aqui estão algumas das referências eu vou disponibilizar essa apresentação para quem tem interesse o meu grupo de pesquisa também como o Rafael já colocou está aí ele está aberto a quem tiver interesse também a colaborar conversar eu agradeço esse espaço para discussão e conversa com todos vocês peço desculpa se eu fui um pouco rápido na fala mas a ideia mesmo é que a gente consiga ampliar o tempo de discussão coloco aqui os meus contatos por favor fiquem à vontade para escrever trocar ideia eu aproveito também para agradecer a extrema a valiosa colaboração que eu tenho estabelecido com colegas da UFSD para avaliação desses currículos e essas trocas de figurinhas tem sido muito importantes para a gente pensar as nossas instituições as nossas peculiaridades as nossas as nossas potencialidades mas também evitar com que a gente fique reinventando a roda o tempo todo né então agradeço demais a possibilidade de conversar com vocês aqui a possibilidade de estar com vocês espero que a gente possa em breve estar junto pessoalmente e passo agora a palavra para a professora Luísa Obrigada Elana Rafa você vai conduzir a apresentação Obrigada Olá bom dia a todos e todas gostaria primeiramente de agradecer ao convite da UFSD em nome de Lívia e de Rafa que entraram em contato comigo cumprimentar a mesa especialmente Alain e já agradecendo pelo amplo contexto que ele traz acerca da temática né e também pela experiência posta da UFABC bom eu vou conduzir a fala a partir da localização inicialmente de onde eu falo né do meu lugar de fala gosto muito de trazer essa perspectiva pode passar o slide rápido para que a gente possa situar um pouco essa discussão primeiro de uma professora inquieta que vem há 33 anos lecionando e se questionando acerca do ato de educar de ensinar e de aprender e essa inquietude me levou a ser curiosa né pesquisar nestas curiosidades sobretudo de 2002 para cá tomando a interdisciplinaridade como objeto de discussão né também um aprendiz da vida uma mãe uma mulher um ser humano em transição e naturalmente quem toma para si essas discussões da perspectiva interdisciplinar vive em essência em constantes desrupturas né buscando permanentemente desromper aquilo que supostamente foi rompido ao longo da nossa vida ou quaisquer que sejam os fundamentos fortes aí e aí nós temos também resultado dessas desrupturas né alguns desafios que a gente não vem caminhando sozinha mas junto né com um grupo de estudos sobre interdisciplinaridade que é o Ginter que hoje ele está instalado na UFRB do qual eu faço parte o Redes que é um grupo de estudo novo também que tem a interdisciplinaridade como objeto de discussão de pesquisa de investigação e um livro que está saindo agora recentemente onde a gente traz um pouco dos resultados das nossas pesquisas teóricos epistemológicos metodológicos e conceituais acerca da perspectiva da interdisciplinaridade né bom então por que a gente traz esse contexto né pode passar nós organizamos a nossa fala a partir de quatro questões que são questões fundamentais ao nosso ponto de vista para compreender esse contexto do bacharelado interdisciplinar né primeiro a pergunta vem do por que um bacharelado interdisciplinar e aí eu agradeço muito a Alain porque a Alain já traz um pouco esse argumento político histórico né e do ponto de vista social né as suas justificativas né mas aí vem a pergunta né em se tratando de um bacharelado interdisciplinar o que que se compreende por interdisciplinaridade né por que que ao adotar esse nome ao utilizar intitular-se como um bacharelado interdisciplinar o que que ele traz de concepção que o torna assim que o permite caminhar nessa direção se auto-intituando como interdisciplinar o segundo ponto da nossa fala vai sobre os desafios e as fragilidades presentes né em orientações curriculares voltadas para uma formação que atenda ou que busque atender ou que se coloca no lugar de atender a uma permanente disruptura do mundo do trabalho né este é de fato se não é né o que se espera que um bacharelado interdisciplinar possa também contribuir para esses estudantes no início da sua graduação né e aí também pensamos um pouco das possibilidades de enfrentamento para a superação desses desafios e fatividades né e os dispositivos que a universidade brasileira tem para a formação de indivíduos separados para atender as necessidades e as inquietações desse mundo do trabalho a partir dessa perspectiva de uma formação de um bacharelado interdisciplinar então basicamente nossa fala resulta de uma história né de experiências e de vivências mas também de pesquisas bem pontuais tanto resultando do doutoramento como também posterior a isso em ambientes cuja implementação do bacharelado interdisciplinar faz parte da história do avanço dessas universidades né então não vou me estender muito pode passar em cerca do porquê o bacharelado interdisciplinar acho que a Lanja traz esse grande contexto né mas esta é uma fala que foi escrita em 2016 e interessante que não é uma fala que esteja desatualizada né vivemos novos tempos de profundas mudanças nas formas de inserção dos sujeitos da vida coletiva e no mundo do trabalho frente às novas tecnologias de informação comunicação que faz emergir cada vez mais a necessidade de prestar o tema em tela especialmente né nos tempos atuais nós podemos perceber e constatar essa necessidade dessas mudanças no mundo do trabalho né e aí eu fiz um levantamento rapidinho nesses últimos dias acerca dessas chamadas né desses novos momentos de profissionalização de atuação no mercado do trabalho no mundo do trabalho e de o que que se espera desse sujeito e aí pode passar essas telas de maneira mais abreviada nós temos algumas chamadas sociais né são chamadas que nos convocam a pensar novos mundos em termos de formação por quê porque há uma exigência por exemplo de se falar de comércio eletrônico em meio a uma pandemia né há uma exigência de se pensar novos modelos de negócios numa inovação pós pandemia e aí podemos afiar o que entendemos por inovação o que chamamos de novos modelos de negócios o que podemos compreender é que este mundo que é o mundo dos negócios do mundo do trabalho é um mundo que envolve os nossos estudantes que estão em processo de formação numa graduação né pós pandemia exigirá um novo papel das empresas para conquistar consumidores né e aí a gente vê esse discurso também né do da usabilidade desse comércio desse capitalismo mas podemos perceber também por detrás disso os estudantes buscando também uma formação que atenda esse mundo esse novo mundo né a saúde pós pandemia telemedicina para conquistar o espaço que procurava né escola na pós pandemia terá ensino híbrido e mais uso de tecnologia então nós estamos vivendo um contexto que é novo né que é exigente e que nos nos leva a pensar com mais intensidade celeridade e disruptura o que nós podemos pensar até hoje em termos de formação profissional de graduação de iniciação nesse processo eu não vou caminhar muito na perspectiva histórica das razões que levaram a criação dos BIs já foram apresentados mas nós fizemos a partir de 2007 algumas investigações sobre essa inquietação maior do porquê um BI e o que que um BI se coloca como interdisciplinar né para tanto nós fomos questionar né que compreensão que se tem historicamente de interdisciplinaridade e como é que esse conceito ele é cooptado né historicamente desde 1960 e como é que ele é traduzido nos dias atuais né e aí vamos passar adiante nós temos um levantamento que é um levantamento clássico né de praticamente umas 23 obras trazendo conceitos desde a década de 60 e traduções do que seria uma perspectiva interdisciplinar e por que isso né porque nós precisamos desse lugar do um BI que se intitula interdisciplinar compreender a que se destina interdisciplinaridade né deste levantamento de conceitos nós podemos agrupar em cinco grandes conjuntos né o primeiro conjunto de conceitos de interdisciplinaridade estão muito relacionados à questão da atitude do desejo do querer das pessoas da vontade especial do ser interdisciplinar pela forma como se encara o mundo um pensamento de certo modo bastante subjetivista em que a abertura ao diálogo ao diálogo à vontade o querer parte de uma ação do professor né então tudo pode ser interdisciplinar na medida em que eu atuo sobre aquilo que eu quero em que eu compreendo que eu quero atuar interdisciplinarmente um segundo agrupamento de conceitos de interdisciplinaridade ele vem sendo traduzido e interpretado como um conjunto de empréstimos e contribuições então eu sou da pedagogia e tomo emprestado um método da psicologia para realizar determinada pesquisa então esse empréstimo né do método de uma área para outra pode ser compreendido como um movimento interdisciplinar e há conceitos que defendem a interdisciplinaridade a partir daí né conjuntos de leis também que se transferem que são transferidos contribuições intencionais e também de técnicas ou procedimentos metodológicos para pesquisa um terceiro agrupamento também de compreensão do que poderia vir a ser a interdisciplinaridade parte da proposição de um campo de novas leis né a nanotecnologia a psicopedagogia disciplinas que tentam reunir-se e formar um novo componente curricular essa aproximação pode gerar também um risco maior que seria um novo mundo com todo o seu universo fechado sem as características que a interdisciplinaridade poderia efetivamente promover e defender também né então a coerência dos domínios dos estudos a aproximação dos níveis de integração teóricas e métodos correspondentes poderia gerar um novo componente nós podemos perceber isso com muita frequência no âmbito da educação superior e com bastante como é que nós podemos dizer com bastante tornando-se algo muito rotineiro o que é algo bastante salutar né pensar esse movimento de composição e criação de novos componentes até para que se possa atender essa nova demanda de profissionalização e de perfis profissionais também que nós temos nesse mundo do trabalho né também temos um quarto agrupamento que depende que defende a interdisciplinaridade a partir de níveis hierárquicos né então nós temos um componente e vários outros sendo coordenados por um projeto por um grande tema e que a partir daí se possa estabelecer as conexões interdisciplinares e um quinto agrupamento né esse é o que nós podemos considerar de um avanço um pouco maior que considera a interdisciplinaridade a partir de um aspecto que defende uma interação entre duas ou mais disciplinas né e aí veja que nós estamos falando de integração de integrar mas de interagir agir com comunicar dialogar né então nesse movimento desses cinco agrupamentos nós podemos compreender né se trata isso já é sem comum de um contexto nós estamos falando de algo extremamente polissêmico né que vem historicamente pensando de uma forma muito diversificada nesse movimento também podemos constatar e confirmar alguns movimentos que são movimentos teóricos né tanto de modelos europeus de universidades europeias né como também americanas e brasileiras não só universidades como instituições de educação básicas que assumem e admitem a interdisciplinaridade nesse movimento porém enfatizando ou uma perspectiva curricular ou seja a partir de um currículo eu pensar interdisciplinaridade como se ela se fizesse a partir dali ou uma perspectiva dando ênfase a uma metodologia pensando metodologicamente que a interdisciplinaridade seria de fato esse movimento de troca de métodos de movimentos de interface de empréstimos ou um movimento também da vontade do querer da atitude do professor em que estaria envolvido aí o aspecto do desejo e da manifestação da manifestação de um coletivo presente nesses espaços pedagógicos aí nós vamos passar adiante nós conseguimos trazer uma proposição consensual fruto dos estudos nos últimos anos que nós tivemos no Ginter e junto com a nossa queridíssima professora Rosilda onde nós trouxemos uma perspectiva do interdisciplinar a partir de uma prática então não falar interdisciplinaridade em si como um objeto de discussão que pode ser aplicado que pode ser utilizado cooptado num campo da escola seja ela da educação básica ou da educação superior mas o campo numa perspectiva de uma práxis interdisciplinar uma práxis em que se observa vivencia e experiencia portanto reflete e age sobre aquilo que se faz então quando a gente já assume essa perspectiva mais ampla de práxis interdisciplinar a gente já começa a abandonar alguns conceitos que consideram a interdisciplinaridade por exemplo pontualmente que consideram a interdisciplinaridade como um ato casual que consideram a interdisciplinaridade como um ato que ocorre em um dado momento quando eu tenho uma inspiração em sala de aula e utilizo de outros campos de conhecimento para justificar alguns conceitos teóricos ou para justificar alguns modelos educativos ou modelos de leis dentro do componente que eu leciono pensar do ponto de vista de uma práxis interdisciplinar é pensar com mais amplitude no que diz respeito a um fazer a um assumir politicamente a um posicionar-se enquanto ser interdisciplinar e também enquanto escola interdisciplinar enquanto ambiente institucional que forma nessa perspectiva e aí a minha grande inquietação foi justamente quando em 2016 a gente se depara com esses estudos dos BIs a gente começa essa pesquisa em 2012 e conclui no doutoramento em 2016 e a gente vai buscar justamente essa inspiração nos documentos que orientam os professores nos documentos que vão começando a dar as primeiras formas do ponto de vista prático conceitual e prático para esse campo de trabalho em sala de aula e nós percebemos como vamos verificar adiante que essa compreensão estava mais voltada para uma perspectiva do currículo ou do método ou das atitudes e aí nós anunciamos agora em 2020 uma proposta uma proposição consensual onde não há evidências e incidência em conceito em método ou em atitude mas um processo intencional de conexão comunicação e interação então quando eu falo processo intencional eu falo que não é algo casual que é algo pensado planejado desde a composição do currículo até os atos práticos cotidianamente dentro de uma formação ao longo do tempo dos anos conexão comunicação interação não implica em integrar portanto reunir para formar algo novo desde que isso se faça continue interagindo com sobre a partir de algo entre saberes conhecimento portanto aí eu envolvo currículos campos das leis entre métodos portanto aí eu também envolvo e posso envolver possibilidades quando é viável de troca de métodos e de diálogos a partir daí desses componentes dessas áreas de saber e também intencional de pessoas portanto não é impositivo não é casual ele é um processo intencional né o que é possível por meio da reciprocidade mutualidade e dialogicidade então defendemos também a dialogia né esse processo de ir e vir permanente de diálogo dentro das instituições como uma condição para um trabalho interstitucional convergindo e aí ampliamos um pouco os conceitos que nós observamos até então do que seria essa perspectiva interstitucional para indicação de soluções de determinados problemas científicos e ou sociais e aí a gente incorpora um pouco uma perspectiva sociocrítica desse conhecimento uma perspectiva de questionar de problematizar e de trazer possíveis soluções e intervenções para esse ambiente cujo processo de formação na graduação se dá pisar essa proposta consensual seria trazer num cotidiano escolar seja educação básica ou superior a intenção o diálogo e a problematização como estão aí pintados de tons diferentes como as grandes bases da condução do trabalho pedagógico pode passar bom aí a gente começa a compreender um pouco quando a gente traz investiga algumas atividades presentes em orientações curriculares a causa e o efeito disso aí por exemplo quando nós pensamos uma grande evidência de pensar interdisciplinaridade a partir de interdisciplinas ou seja a criação de novos componentes muito comum e o efeito disso é que pode ser pode vir a ser um conjunto de disciplinas justapostas sem cooperação entre elas inclusive com níveis hierárquicos que impeçam o diálogo então essa é uma das fragilidades presentes em orientações curriculares e em encaminhamento curriculares de projetos pedagógicos de BIs e de matrizes curriculares de BIs que tem essa premissa de pensar a interdisciplinaridade criando novos componentes interdisciplina outra fragilidade é esse conflito que ocorre pode passar entre pluridisciplinaridade são níveis hierárquicos de interação dos conhecimentos nós temos o nível disciplinar multidisciplinar pluridisciplinar interdisciplinar e transdisciplinar esses níveis às vezes se confundem não que eles sejam equivocados ou errados são níveis de interação entre esses conhecimentos que muitas vezes são confundidos então às vezes uma ação dentro de um espaço educativo envolve mais uma multidisciplinaridade amplidisciplinaridade denominada identificada confirmada e reconhecida como interdisciplinar e que isso leva de efeito de consequência um despertensimento coletivo na compreensão da perspectiva interdisciplinar então vem aquele discurso que interdisciplinaridade é qualquer coisa eu chego na sala a Mirna volta um outro componente e isso é um movimento interdisciplinar nos parece que a interdisciplinaridade vai além dessa perspectiva então esse conflito também é uma outra fragilidade que nos chama muita atenção ainda nos dias atuais uma outra fragilidade tanto em orientações curriculares como nós podemos pode passar como nós podemos perceber também no campo prático dessas nossas investigações é a resolução de problemas como propostas metodológicas em atividades pontuais e aí nós temos as grandes ideias dos projetos que são pontuais e que por si só ele já tem um início meio e fim em algumas situações descoladas do próprio currículo coletivo eu uma certa época por toda essa minha curiosidade assumi um componente numa determinada faculdade que eu trabalhava que era um componente chamado trabalho dirigido interdisciplinar e a gente não conseguia fazer essa proposta por quê? porque era uma resolução de problemas em atividade pontual completamente descolados dos outros elementos curriculares que se faziam presentes naquele momento da formação então isso leva a uma prática generalista reducionista em que em algumas circunstâncias a gente percebe um discurso que é um discurso isolado de alguns poucos professores com foco em uma única disciplina ou em uma única prática na educação básica nós também podemos confirmar essa experiência a partir por exemplo dos projetos das feiras de ciência né então ao nosso ver ao se intitular ao se posicionar como um interdisciplinar é preciso considerar que em certa medida as práticas pontuais elas podem fragilizar uma proposta com um espectro muito maior de atuação né uma outra perspectiva também de fragilidade que nós podemos confirmar e perceber né é a tentativa de integração por meio de uma via extracurricular em atividades complementares acabei de citar né que seriam basicamente os projetos que seriam as atividades das feiras as atividades extracurriculares que não fizesse parte daquele conjunto do componente ou de uma matriz curricular e essa questão da graduação ela se torna um pouco mais preocupante e portanto requer a nossa atenção especial por conta dessa grande variação que os alunos podem hoje dispor para organizar o seu próprio currículo isso já é um avanço muito grande em relação a essa possibilidade desengessada dele compor a matriz curricular dele durante um semestre ou durante um ano por outro lado pode acarretar nessa perspectiva interdisciplinar descentralizada e ocorrer quando houver tempo possibilidade ou disponibilidade ou até mesmo vontade de um ou outro grupo de professores que esteja envolvido no projeto né então a partir dessas fragilidades e outras tantas que nós não vamos anunciar aqui mas essa a nosso ver elas são mais críticas já nos leva a perceber o que não né se configura efetivamente como um trabalho interdisciplinar uma perspectiva assumidamente interdisciplinar e algo também na nossa pesquisa de 2012 a 2016 podemos constatar em projetos pedagógicos do BI e também nas falas dos sujeitos que nós pesquisamos né do que nós podemos observar nesse campo de investigação né bom a nossa terceira pergunta né dos desafios a serem superados né o que que nós precisamos superar o que parece que nós podemos anunciar de encaminhamentos pode passar rápido para que nós possamos superar esses desafios e enfrentar essas fragilidades que ficam presentes né colocando a interdisciplinaridade num lugar conflituoso e também no lugar de constante questionamento do que pode vir a ser do que é né primeiro entendemos pode passar claramente a necessidade né de relacionar teoria e prática né não há prática sem teoria e não há teoria sem prática então não podemos né esquecer que aliás devemos lembrar que toda orientação pedagógica que toda orientação curricular que todo trabalho pedagógico ele insire sobre uma perspectiva teórica metodológica né e essa perspectiva teórico-metodológica é que vai respaldar as práticas educativas ainda que elas ampliem avancem se modifiquem né é muito importante que a gente visibilize ou seja superemos a invisibilidade quanto ao posicionamento de referencial teórico-metodológico acerca do que se entende por interdisciplinaridade e aí quando a gente fala de bacharelado interdisciplinar nos parece que essa superação ela passa a ser mais urgente na medida em que eu me intitulo eu preciso me manifestar e posicionar como além que demos interdisciplinaridade assim né e não um par de coisas bom podemos avançar também superar tanto no âmbito das orientações quanto no âmbito das práticas né a polissemia na compreensão do fenômeno decorrente de imprecisões conceituais o que compromete a clareza no fazer e na prática dos professores estão frequentemente recorrentemente a um discurso posto que ninguém sabe que é interdisciplinaridade aí eu me pergunto será que não sabe então essa polissemia na compreensão do fenômeno faz com que essa falta de clareza leve muitas vezes a um entendimento diverso de que a interdisciplinaridade pode ser qualquer coisa dentro desse conjunto de palavras-chave ou de compreensão que se tem historicamente instituído né mas quando se intitule se manifesta como interdisciplinar é preciso assumir um viés assumir um conceito que vai seguir a partir daí né o que no âmbito coletivo exige bastante e é necessário muito consenso também entendemos a necessidade de superar pode passar a ênfase que é o que nós conseguimos perceber com maior evidência né na prática da interdisciplinaridade e na dimensão procedimental portanto na dimensão de projetos então um projeto ele é por natureza interdisciplinar e ao se ter essa afirmativa é preciso ter cuidado também para que cada componente não dê a esse projeto apenas uma contribuição de seus conceitos e pare por aí a interdisciplinaridade reclama por algo mais que isso e naturalmente que essa ênfase na dimensão procedimental com empréstimos sobretudo de teorias faz com que a prática da interdisciplinaridade seja bastante subutilizada do ponto de vista mesmo do que ela se dispõe né por favor entendemos também né uma necessidade muito forte sobretudo no campo dos bacharelados interdisciplinares né que nós possamos superar a desarticulação entre perfis profissionais para o mundo atual e a proposta de natureza interdisciplinar então ao analisar os perfis dos egressos que são intencionados nos projetos dos cursos e pensados a partir daí a matriz curricular há um certo descolamento entre a natureza da perspectiva interdisciplinar e a proposta desse perfil profissional e isso tem uma um fator agravante e é justamente o fato de alguns currículos serem organizados a partir de competências e habilidades e em algum momento essa transposição das competências e habilidades não atenderem a essa perspectiva mais ampla que caberia um pensamento sociocrítico do objeto de conhecimento qual ele estuda mas um exercício no sentido mesmo de instrumentalização de competências e habilidades para o mundo do trabalho esse é um risco que a gente percebe que está posto dentro dessas intenções educativas que trazem as competências e habilidades como um mote para organizações curriculares né estamos vendo aí recentemente também uma organização da própria BMCC sendo também circulada em torno dessa perspectiva de competências e habilidades que precisamos estar bastante atentos né então a partir dessa provocação desse segundo questionamento nós vamos para as próximas questões que seria as possibilidades de enfrentamento né pode passar para essa discussão do que envolve né uma pode passar por favor eu já falei da questão das competências e habilidades uma perspectiva de possibilidade de enfrentamento do que pode vir a ser né uma discussão coletiva um pensar coletivo de um conjunto de professores de uma escola de uma instituição de um curso de uma própria universidade em trazer e assumir-se né como interdisciplinar e é uma discussão que é um pouco difícil de fugir nos dias atuais tendo em vista tudo que nós estamos passando sobretudo em relação a essa essa forma como estamos lidando com a produção a disseminação e a a interpretação dos conhecimentos né primeiro fundamentar a concepção de interdisciplinaridade deixar claro e demarcar quais são as nossas escolhas e por onde nós vamos seguir ainda que mudamos mudemos o percurso mas precisamos efetivamente dizer como a compreendemos né um outro aspecto seria reorientar o perfil da Grécia na direção mais próxima da perspectiva interdisciplinar e acho que o Alan já traz aí algumas problemáticas que estão envolvidas aí muito preocupantes sobretudo no que diz respeito por exemplo a continuação do estudante para um curso específico onde ele tem algumas algumas exigências para passar do BI para um curso regular né e isso tudo precisa de fato ser pensado em termos né do que a interdisciplinaridade exige e reclama né porque muitas vezes algumas provocações podem ir na contramão dos pressupostos da interdisciplinaridade né que é o que eu trago em seguida a revisão da proposta que orienta a migração dos estudantes do BI para os cursos né de progressão regular que são mais preocupantes acredito que as licenciaturas possam estar superando já essa discussão e mas isso é importante pensar envolver a proposta curricular de possibilidades da interdisciplinaridade no cotidiano pedagógico o que é extremamente desafiador por isso que cabe de fato e efetivamente um fazer eminentemente coletivo né ele não é daqueles que tem interesse ou não né se a proposta ela se configura como interdisciplinar esse compromisso e esse comprometimento e essa disposição e disponibilidade da equipe né de professores do conjunto dos professores que compõem aquele espaço formativo juntamente com os estudantes precisa de fato investir mais nesse pensar coletivo né o que demanda muito trabalho sobretudo na graduação a lecionação coletiva seria né uma possibilidade de se pensar a interpretação sociocrítica é uma condição né de se pensar essa perspectiva interdisciplinar e talvez a composição né no âmbito da graduação dos processos formativos a cada semestre em pensar matrizes de projeto interdisciplinar então a composição não necessariamente por conjunto de componentes curriculares que fechem aquele semestre mas talvez a gente possa avançar um pouquinho mais dar um passo à frente e pensar o que exige muito mas essa composição de matrizes curriculares de projetos interdisciplinares a partir de semestres por exemplo né e para fechar né nós temos o que ao mesmo tempo são grandes pilares mas também talvez um dos maiores desafios da universidade é promover essa engrenagem pode passar entre os dispositivos que ela disponibiliza para promover essa interdisciplinaridade que seria um investimento em integrar ensino pesquisa e extensão vejam que as rodanas elas estão vão se ampliando não por ser menos ou mais importante mas por entender que elas vão se complementando né a pesquisa requer dos elementos que estão orientados no ensino e a extensão ela chama para si a pesquisa e o ensino então essa rodana ela precisa efetivamente de muita intensidade no âmbito da graduação para que nós possamos fazer girar essa perspectiva interdisciplinar com mais tranquilidade e com mais segurança de um caminho que possa viabilizar um trabalho prático mais frequente mais permanente bom eu tentei ser bem objetiva né gostaria de agradecer a oportunidade coloco agora aberto para nós dialogarmos sobre isso né trocarmos algumas ideias conversarmos um pouco mais e agradecer mais uma vez esse espaço de fala e de de troca de saberes obrigada eu passo a palavra para professor professor Fábio Fabrício obrigado Luisa deixa eu só carregar aqui bom deixa eu ver vocês estão conseguem ver direitinho né Rafael pode pelo menos dar um sinal aí bom bom dia a todos e todas é um grande prazer estar aqui agradecer em nome da comissão que fez o convite a Alana e a professora Luisa né agradecer as palestras muito estruturada bem bem voltada ao tema mesmo que a gente está se propondo a discutir hoje aqui e a Milena está de parabéns aí né presidente da comissão em nome também de Bárbara Fábio Gabriela Lívia Lucas e Rafael bom a gente vai tentar falar um pouco sobre os bacharelados no caso desafios e perspectivas que a gente teve aí em todo esse período de trabalho que a gente teve à frente aqui do Centro de Formação e Ciências Ambientais eu até agradeço todos os professores desse centro que a gente acabou pensando em alguns problemas né que a gente teve na na execução do BI ao longo desses períodos mas vale lembrar que eu acho que a UFSB está num papel um pouco em situação diferente eu acho que da UFBA e do e da UFBC porque eles já estão com um quadro de professores todos contemplados digamos assim a gente teria hoje um quadro de 600 professores nós temos nem acho que nem 300 talvez agora mas enfim então isso acaba dificultando muito bem o processo de formação talvez desses ciclos que a gente tem como papel principal aí na perspectiva de formação que a gente traz aqui na UFSB bom vou falar um pouco sobre a parte histórica rapidamente vou tentar ser mais sucinto possível para a gente chegar nos problemas que a gente encara aqui na UFSB bom primeiramente falar sobre o plano orientador que ele mostrou-se aí uma eficiência acadêmica que era a situação de formação de ciclos o aluno entra que todo mundo sabe sobre essas formações aí uma coisa muito importante que o compromisso compromisso negociável que a universidade tem com a região a parte sustentabilidade de uso de tecnologias a gente veio alicerçado em cima nessa premissa fizemos o que uma ampliação do acesso à educação conforme o desenvolvimento social e regional como a gente abriu CUNES que é um pouco diferente do que ocorre na UFBA e na UFABC a gente tem uma ampliação temos braços da UFSB em várias localidades condição 10 e estamos ampliando isso e eles são mediados por ensino remoto em sua maioria temos aí uma flexibilização dessa parte pedagógica que vem ao encontro dessa parte interdisciplinar diversidade metodológica AVAS PBL e assim por diante o que é interessante que quando a gente fala sobre primeiro ciclo a gente tem a entrada das LIs e os BIs e as LIs já tem uma interface muito grande com a parte de educação básica e aí a gente tem essa ainda que está um pouco fragilizada mas a articulação interinstitucional na oferta da educação ainda está um pouco fragilizada mas isso aí é uma coisa com o tempo com mais braços com mais professores podemos fazer isso melhor bom e a gente pode falar um pouco sobre carregou o slide deixa eu ver funcionamento dos ciclos vou falar um pouco sobre essa parte que aí fecha com a história que a Alan trouxe sobre como foi gerado os BIs e como a gente propõe novas terminologias e formas de organização com a apresentação de Luísa aí eu trago a parte de funcionamento dos ciclos que é uma arquitetura curricular que ela vem ou seja você entra na instituição faz todo o procedimento de contemplar as cargas horárias das determinadas CCs obrigatórias e as específicas e aí você vai passando de ciclo a ciclo aí a gente tem o primeiro ciclo que são chamados bacharelados interdisciplinares e licenciaturas interdisciplinares e elas estão dentro esses BIs são de artes ciências artes humanidades e saúde e aí a gente vai para o segundo ciclo que aí são os bacharelados específicos que você pode agregar o BI neles só que não é tão fácil né no final das contas a gente tem sempre uma dificuldade enquanto você faz esse percurso e eu vou estar tentando trabalhar essa temática aqui com vocês o que a gente tem pensado em relação a isso porque o funcionamento desses ciclos você também pode sair do primeiro ciclo para o terceiro ciclo isso que é uma coisa interessante que também Alan e Luís até fez a explanação Bom essas formas de entradas como elas ocorrem dentro da UFSD é logicamente que o aluno vai fazer o SISU né o ENEM aí passa pelo processo do SISU a escolha e aí a gente tem as duas maneiras que é uma em cunes e outra em sedes né as sedes são os campos sedes e aí os cunes foi o que eu falei em relação a aquela situação da pessoa estar em uma cidade acima de 20 mil e nós temos um colégio universitário e esse colégio universitário você pode fazer a entrada em o aluno vai escolher as ciências da natureza e suas tecnologias né é uma das formas de ingresso dele ou ciências humanas e suas tecnologias linguagens códigos e suas tecnologias que são é uma outra opção aí você tem a matemática e suas tecnologias bom nesse inteirinho o aluno entra ele vai fazer as suas as suas CCs né as suas disciplinas conhecidas como disciplinas em outras instituições no caso nós chamamos de CCs que são componentes curriculares e aí ele pode ter essa entrada e depois ele ele permear por um fluxo né ele vai para um fluxo que ele achar da aptidão dele dentro dessas dessas quatro áreas também temos outra forma de entrada que é a forma de inscrições especiais o aluno tem já formação ele quer conhecer sobre a universidade pensar em fazer um novo curso ele faz algumas CCs em forma especial pois ele tem uma entrada no segundo ciclo que é uma entrada direta também que a gente optou e eu vou falar sobre isso que é uma coisa que vem muito castigando a gente vou dizer assim no sentido porque nós somos do interior a gente trabalha numa cidade que é menor de menos de 150 mil habitantes talvez um pouco mais no caso de Tabuna e Lhéus que é um conjugado de uma população maior mas nesse caso a gente não se compara com a com a UFBC nem em São Paulo e nem com com Salvador vale lembrar isso aí e aí a gente tem por exemplo uma dificuldade maior da pessoa entender o que seria um BIs eu acho que é uma das também uma das perguntas e uma das propostas que a gente precisa também trabalhar mais em relação a isso então a gente como é que funciona no final das contas essa esses foram propostos dentro da instituição da UFBC a gente desde a ideia principal que veio lá do plano orientador e daí depois veio para os centros de formação as unidades acadêmicas perdão aí houve assim uma proposta de generalista uma proposta que você tem uma situação engessada de alguns componentes que foi o que acontece na UFBC o que acontece na UFBA e daí tem também uma proposta de direcionamento ela é uma proposta direcionável que eu chamo que é a área de concentração que o aluno vai buscar então essas são as propostas que existem hoje na UFSB e e essa proposta essa proposta ela passa por uns percursos né a gente tem uns percursos de caminhos que o aluno faz essa aqui é uma formação geral que ela ela a princípio está aqui posta como 900 horas né e ela ela segue um ano de formação específica e hoje ela foi votada recentemente para a redução dessa carga horária para um ano e meio mais ou menos 430 horas né e e essa formação geral ela acabou reduzindo um pouco porque eu vou falar também um pouco sobre isso que a gente tem tem debatido muito essa questão da formação geral que era um a princípio antes era como se fosse uma um ciclo que fosse fechado na formação geral você teria uma diplomação mas aí é impossível você ter uma diplomação de um curso que não é de segundo ciclo ou de primeiro ciclo ainda nesse caso então é uma outra filosofia mas a gente tinha essa formação geral como algo que trazia por exemplo uma consciência crítica uma ela traz na verdade uma consciência crítica né um um ideário de de como você está no seu lugar no seu mundo então tem todo um contexto social agregado nessa formação geral e foi modificada e agora a gente está nessa nessa transição para poder encurtar talvez o o o período que o aluno se permanece né na instituição para evitar evasão e aumentar o egresso e aquela aquela discussão que a gente tem que é pressionado pelos números da da do CNE do Conselho Nacional de Educação e das métricas que são cobradas do FORPLAT de repasse de recursos aí a gente tem o seguinte é os nossos BIs hoje não está carregou para vocês para mim ainda não carregou nossos BIs hoje ele ele está permeando por exemplo o BIs de Ciências hoje BIs de Ciências esses em amarelos aí é onde a formação geral e onde estão em azuis aí esses azuis aí eles são a parte que são obrigatórias tá e já a parte de de em verde é uma parte como tem uma pergunta é o em verde aqui ele está como área de concentração que é uma área que você eu vou falar sobre isso logo após porque é uma opção que a gente tem em relação aos cursos porque nós não temos uma tarefa muito fácil dentro da UFSB em relação aos outros por exemplo a UFBC que ele tem um único lá de Ciência e Tecnologia e Humanidades também né são dois desculpa e a UFBA ele tem ela tem também uma um único para cada área em determinadas localidades aqui a gente tem vários em todos os campos então agora a gente tem que pensar no seguinte temos uma área de concentração essa área de concentração ela pode ser migrada para por exemplo na área de Ciências eu vou falar ele vai ter na área de Ciências Ambientais ou se é nas Agrárias ou se é na de Tecnologias e aí você tem a parte de optativas livres né que o aluno segue esse caminho e aí ele traz um componente curricular mais livre que ele possa estar escolhendo e isso aí ocorre por exemplo no BI de Artes também eu suprimi a parte de formação geral mas segue a mesma a mesma teoria do do BI de Ciências o BI também de agora de Humanidades né também a mesma coisa eles têm aqui na parte superior as obrigatórias depois tem área de concentração e se você olhar também na parte de do BI de Saúde a mesma coisa você também tem isso nesse caso aqui já tá o BI mais direcionado pra uma formação que é de saúde enfermidade e cuidado o que que eu quis dizer em generalidades e e quando você delineia um caminho que é área de concentração o que acontece lembra que eu falei que a gente tinha uma proposta de 600 professores e hoje a gente tá com 300 professores aí e a gente tinha uma proposta de 20 mil estudantes no final da nossa implantação e hoje a gente tem 4 mil 4.200 alunos estamos na metade da nossa implantação um pouco mais isso acaba gerando uma um déficit dentro da instituição e é e é e é por isso que a gente acaba tendo a dificuldade de aproximar uma melhoria dentro dos BIs por que que eu falo a gente tem por exemplo vou dar uma vou trazer essas áreas de concentração pra vocês entenderem qual a dificuldade e os desafios que a gente tem na instituição por exemplo o BII de ciências estudos ambientais aí imagina se você tem estudos ambientais sendo ministrado aqui no campus de Escócio em Porto Seguro e um BII de ciências ambientais no CPF lá em Teixeira de Freitas ou então lá no no CJA Itabuna é impossível você ministrar nesse sentido quando você tem um número muito pequeno de professores concorda então você tem por exemplo agora você tem que colocar para apreciação do aluno também os ciências agrárias aqui no mesmo centro tecnociências é a mesma coisa aí o BII de artes ele fez uma coisa que a gente chama de tem um generalista que o aluno entra faz as obrigatórias do BII e que ocorre também no de ciências ocorre na de saúde ocorre na de humanidades e nesse sentido ele vai fazer o que? Ele na sua proposta de 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 percurso ele vai escolher se ele for generalista ele não tem problema vai ter a interdisciplinaridade como raiz do processo todo mas ele pode fazer um caminho único dentro do som imagem e movimento pode fazer um do corpo artes do corpo em cena e do jornalismo que são cursos voltados a parte de BII de artes já no BII de saúde ele já é a parte de saúde de enfermidade cuidado que ele vai diretamente para a área de medicina ou então ele é generalista e generalista ele vai ser a saúde coletiva pode ser nesse sentido ele pode estar seguindo nesse caminho já de humanidades ele segue em três três eixos de áreas de concentração cultura poder e sociedade gestão de patrimônio cultural estado sociedade participação cidadã ou seja o primeiro você fala sobre a parte do direito o segundo antropologia que nós temos o curso e o estado sociedade participação já de história de gestão então você tem o que? caminhos que o aluno entra e faz a área de concentração aí o que me veio a memória assim dos meus tempos passados do meu do meu doutorado que eu fiz na Holanda lá eles usam também não é um BI mas eles usam o Bolonha porque tem o tratado de Bolonha em relação às universidades da União Europeia eles tem o Erasmus que tem a mobilidade acadêmica e aí o que aconteceu? a gente dentro do centro de formação e centros ambientais nos provocamos a pensar o que a gente poderia otimizar com baixa quantidade de professores e o que seria interessante para nós termos essa eficiência acadêmica aí o grupo se debruçou sobre esse problema maior que a gente tem que é a funcionalidade do BI ou qual qual seria a interdisciplinaridade ideal que a gente propõe a Luísa falou que é muito complicado às vezes a gente tentar entender isso mas existe a sua terminologia e a gente tem buscado isso no CFCAM e eu acho que é uma proposta de tentar trazer essa tal eficiência acadêmica isso levando em consideração por exemplo desistências e abandonos na instituição a gente se debruçou sobre os dados o índice de retenção ou seja a gente tem por exemplo os baixarelados a gente tem hoje eu fiz uma tabela bem tranquila aí para a gente entender abandono a gente tem cerca de 28% na saúde isso é média dos três campos logicamente por exemplo se a gente for baixarelado em ciências tem valores diferenciados nos três campos artes também onde não tem muito abandono é onde o curso se encontra vale lembrar isso aí aí por exemplo de saúde ele tem uma baixa um baixo abandono lá no CPF mas aqui ele já tem um pouco mais do que lá e também o CJ também porque não tem curso de saúde lá naquela localidade então mas mesmo assim ficou muito baixo esse abandono e o egresso é muito alto vale ressaltar que se eu não me engano acho que está 96% de de egressos lá no CPF só que com a média ele abaixa para 72% e assim sucessivamente mas assim a gente como como centro de formação e ciência ambiental a gente tem que procurar o máximo de soluções de organização dentro do nosso centro e aí a gente tem essa parte aí onde indica que ciência está como 11% de egressos do que entrou até hoje não computar não computei o que entrou nessa última chamada 2020 ponto 2 tá e nós temos um abandono de 35% nos bacharelados de ciência então isso não está muito aquém dos números dos outros cursos de outras instituições mas é um número preocupante então pensando nessa situação a gente tem uma entrada direta será que poderia ser uma solução para os cursos de segundo ciclo como a gente poderia integrar o BI no segundo ciclo como isso poderia ocorrer que foi uma das coisas também que a Luzia falou foi bem interessante aí a gente tem uma proposta que que ela vem assim a culminar como melhorar o BI eu coloco aí entre parênteses essa pergunta porque é uma pergunta que é muito complicada se eu comparo o FSB hoje com o FABC e a UFBA eu tenho populações diferentes cultura diferente eu preciso entender o que a gente tem de funcionalidade desse egresso em cada localidade em discussões a gente sabe que por exemplo a UFBC tem um know-how muito grande em relação desculpa tem uma procura muito grande dos alunos egressos do BI em algumas empresas locais que já vão lá e capturam eles mas isso ocorre na USP por exemplo curso de matemática que a gente reconhece que é um tem poucos egressos mas na USP o pessoal vai lá e capta essas pessoas e leva para o mercado imobiliário e assim por diante então são situações diferentes então nesse contexto a gente tem se mobilizado dentro do centro de formação e ciências ambientais e a gente precisa entender essa funcionalidade do egressos localmente e quais são as demandas locais eu acho que esse é o segundo passo que a gente vai estar trazendo para nossos estudos estudar os nichos que esse BI possam atuar será que talvez seria uma opção porque o BI ele não é uma pessoa que manipula ele é uma pessoa que entende do seu contexto dentro da sua interdisciplinaridade mas dentro daquela área em específico talvez esse rearranjo acho que até a Luísa falou um rearranjo dentro do BI para que ele possa ser mais fluido ele tenha mais apreço para os alunos não quererem gerar ter essa evasão grande que a gente tem notado será que a otimização do percurso que a gente vai propor ou qual seria o ideal e aí eu coloco aqui uma adaptação dos cursos de BI no segundo ciclo e no segundo ciclo do BI eu acho que essa adaptação acho que ela é um dos papéis que hoje a gente está tentando trazer para tentar clarear ou tentar minimizar a retenção desse aluno na instituição e aí eu coloco uma proposta que o Cephan tem trazido que é uma proposta que acho que a gente já eu já até discuti isso com vários decanos e algumas em alguma apresentação que a gente tem trabalhado muito aqui no centro de formação que aí veio culminar a parte de múltiplas diplomações como a gente poderia adaptar o BI nesse fluxo nesse percurso que o aluno segue porque hoje a gente tem o seguinte temos cursos eu coloquei aqui uma formação geral de um terço de ano ou seja um terço um pouco mais de um terço e hoje o BI ele está na sua faixa de dois anos de formação um pouquinho mais ou seja ele contempla dois anos e meio quase três anos na atual circunstância de modificação da formação geral e aí você depois passa para um curso de segundo ciclo digamos que o aluno queira fazer essas propostas então essa foi uma proposição que o CFK trouxe para ver se a gente dá uma significância não somente na formação dele poder atuar no setor público logo que forma assim do BI ele vai para o setor público ou privado atuando em ONGs ou prestando concurso ou indo para a pós-graduação mas sim tentar adaptar com essa necessidade que a gente tem de professores mas tentar adaptar o número máximo de CCs possíveis para que a gente possa por exemplo eu coloquei alguns alguns cursos aí no caso o SAI-SE do BI ele tem uma um ingresso numa gestão ambiental que é logo meio meio ano né você tem aí um quadrimestre um pouquinho mais e ele pode ter algumas áreas de concentração também logo pós-BI que ele pode dar abertura para outros cursos dentro da instituição isso isso abre um leque que é aquela parte que a gente podia estar implementando no BI que as múltiplas de clomações ou seja em cinco anos você poderia ter BI gestão ambiental engenharia ambiental e engenharia ambiental e sanitária por exemplo é um exemplo que a gente trouxe para a gente fazer essa discussão aí o que que a gente propôs no caso para para pensar nessa nessa solução de percurso que ela tem uma proposta mais otimão a gente fez o seguinte isso aqui não é a definitiva a gente está ainda trabalhando a gente propôs uma reunião dentro do centro de formação nosso e que ele conversa BI curso de segundo ciclo e até a gente tem a proposta de também ver como o terceiro ciclo poderia estar incluso e a LI também porque é o seguinte com a redução de contratação de professores o que que vai acontecer ou a gente tenta se organizar e tentar buscar interdisciplinaridade dentro de cada área e aí a gente trouxe o que uma proposta de ajuste para o BI que é uma grade que ela ultrapasse de 70% do aproveitamento do BI dentro dos cursos de segundo ciclo a gente tem curso de 90% dentro da proposta do centro de formação e isso vai dar uma organicidade do percurso do aluno para ele também galgar para um curso de segundo ciclo além de a formação que ele já se propõe a fazer que é finalização ali ele pode ir para o mercado de trabalho mas a proposta é a gente significar porque eu falo significar no sentido de interior a gente tem uma dificuldade a gente não a gente não conseguiu ainda ter um estudo dos nossos regressos a gente não consegue ainda vislumbrar por exemplo onde o nosso estudante vai estar sendo líder daquele local ele vai estar partindo para uma um trabalho que que incida por exemplo a vida dele na sociedade que ele possa trazer a interdisciplinaridade que ele adquiriu aqui porque a gente ainda não a população não conhece o BI o BI é muito importante porque você tem um aprendizado e essa consciência crítica que você agrega com o BI ela está intrínseca dentro dos nossos BIs como está intrínseca na FBC como está intrínseca na UFBA porque eu estive olhando as matrizes de todos eles todos eles têm esse ideário e o que que a gente acabou se propondo fazer a gente está tentando minimizar o número de áreas de concentração no caso optativas e trazer a área de concentração com um número um pouquinho maior dessas CCs e elas possam ser absorvidas por todos os cursos do centro de formação e aí eu faço uma provocação porque é o momento que a gente vive hoje se a gente não fizer essa proposta a uma possibilidade da 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 gente não ter professores para poder abrir novos cursos então essa foi uma proposta que trouxemos do CFCAM para a uma formação mais mais fluida dentro do BI para o segundo ciclo e é isso eu acho que a gente está aberto a discussão eu acho que vai ser interessante porque o professor ela traz um pouco da experiência também vamos ouvir um pouco da Luísa em relação a regressos e isso aí a gente está tentando trazer isso aqui para nossa humilde sensação de interior como é que a gente trabalha isso e é isso eu agradeço obrigado passo bom eu na qualidade de debatedor né de mediador vou pedir Fabrício para você tirar a tela e vou pedir para vocês colocarem as câmeras para a gente ficar todo mundo aparecendo tá bom Luísa Alan Fabrício vou pedir para vocês colocarem as as câmeras tá bom primeiro quero agradecer assim as as falas né fala de Alan de Luísa de Fabrício são muito importantes para a gente pensar o nosso o nosso histórico né na universidade o histórico dos bacharelados interdisciplinares a nossa história né que é marcada muito também nos nossos corpos que vivemos esse esse espaço institucional né esse espaço é a partir do qual se ocupa muito é muito do nosso corpo na condição de trabalhadoras e trabalhadoras de educação e no caso de estudantes né de pessoas que estão envolvidas na sua formação né então agradeço muito assim pelas falas de vocês que penso que eu vou só antes eu fiz o seguinte eu vou fazer um breve comentário sobre algumas questões e a partir daí eu fiz eu separei algumas questões que foram específicas para algumas pessoas mas eu não vou colocar para quem elas foram e vou infelizmente a gente não tem como responder questões muito pontuais né de explicações muito pontuais sobre o sistema a diferença do sistema isso né coisas muito assim diminúcias eu separei algumas questões mais gerais que foram até indicadas para uma das pessoas mas eu não vou colocar a pergunta para a pessoa vou colocar todas as perguntas de uma vez e aí cada um cada uma de vocês faz comentários gerais a partir daquilo que tocar também que afetar mais a vocês e que vocês sentirem que tem mais condição de responder né acho que o debate é isso a gente também tem pouco tempo o espaço é pequeno né eu até faria uma uma colocação para para a comissão organizadora que eu penso que mesas dessa natureza deveriam ser compostas por duas pessoas e a gente fazer de repente duas mesas né com duas pessoas e duas pessoas ou mesas com um tempo maior né porque tem uma uma grande repercussão e vários conceitos envolvidos né eu fiquei pensando assim né a partir da fala de vocês a partir da perspectiva com a qual eu trabalho né a partir da esquizoanálise que o BI ele pode funcionar também como um analisador do momento histórico que a gente está vivendo né então ele funciona muito como agregador de muitas das questões as quais a gente está vivendo lá no chat algumas pessoas falaram sobre a precarização do trabalho as pessoas perguntaram sobre empregabilidade a gente está falando sobre currículo né uma tentativa de não ser disciplinar entretanto a gente está no interior de uma sociedade que é uma sociedade de controle que carrega consigo a sociedade né disciplinar ou seja a interdisciplinaridade ela também se coloca como uma também como uma disciplina então a gente fica no meio desses atravessamentos todos criando né modelos para encontrar linhas de fuga para fugir disso né para fugir de um sistema que nos oprime então de certo modo ou de todo modo eu penso que esse modelo de inovação esse modelo interdisciplinar esse modelo do bacharelado interdisciplinar do tempo para escolher uma profissão ou da da condição de empregabilidade ou não ou a própria organização curricular ela é muito condicionada a essas condições né ficou estranha essa frase mas é isso ela é muito condicionada a essas condições sociais históricas que a gente vive né que são uma construção de um tempo então se a gente escavar né todas as questões a gente vai ver elementos aí né que são elementos norteados pela liberalização do conhecimento por uma sociedade né que captura as nossas subjetividades e nos leva ao invés de singularizarmos resistências a isso a gente é embarca em processos hegemonistas em processos que modulam e processos que modulam docilizam os nossos corpos os nossos afetos as nossas práticas as nossas cognições a maneira como a gente vai lidar com a cultura e tudo mais né então é é é é é é é é observar que os BIs eles poderiam funcionar muito como analisadores dessas condições e a gente e a gente muitas vezes fica buscando alternativas dentro dessa mesma modulação então a gente vai dizendo ah porque na UFABC funcionou tal 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 porque na UFBA funcionou tal 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 não porque na UFSB funcionou mas todas elas estão moduladas dentro de um de um sistema a questão que se coloca para mim é assim é como no meio disso né porque somos também é possíveis e passíveis de dobras como agenciar como nos agenciar nesses processos né como não nos tornarmos seres que reproduzem o processo institucional né que que e que podem né é é pactuar ações que vão se agenciando nessas condições as condições aí estão postas né e e são bizarras e cada vez mais bizarras né cada vez mais bizarras porque também cada vez mais bizarras porque também produzimos processos de singularização a gente tem encontrado fugas mesmo dentro desses modelos não são os modelos que nos dão perspectiva de de fugas na minha compreensão né isso estou falando para mim não são os modelos que nos dão a crítica ao modelo a o encontro das brechas e das linhas que que poderemos abrir dentro desses entre aspas modelos é que vão nos nos produzir singularização então dentro desse desse sistemão que está aí disciplinar interdisciplinar que é um interdisciplinar disciplinarizado é também né sem muito espaço para liberdade é apesar do discurso né do do posto do legislado dizer que é livre dizer que é flexível é dizer que é é percurso que é itinerário são todas são todas palavras muito bonitas né eu tenho trabalhado com por exemplo com com a questão da diversidade eu não uso mais as palavras porque as palavras elas foram totalmente descaracterizadas e incorporada a um sistema para dizer que se contempla o plural quando não se contempla né então é acho que são todas questões que fazem parte desse modelo né então olhar para o BI como um analisador desse momento é muito importante né e aí não olhar para um agenciamento individual mas também para um agenciamento coletivo como é que coletivamente a gente pode né como movimento como grupelhos como um espaço de resistência criar brechas explodir brechas abrir fissuras grietas para construir currículos mais risomáticos né que não estejam necessariamente que não estarão de modo algum escritos escritos no discurso oficial porque o discurso oficial é o discurso do modelo então o discurso do modelo é o discurso oficial e ele está absolutamente de acordo com com as nossas condições sócio-históricas atuais que são essas que vocês já colocaram né e isso é tudo me me vai me chamando atenção eu vou elencar algumas colocações só vou pedir desculpa as pessoas que não vão ter as suas questões colocadas algumas eu achei meio próximas outras são bastante específicas eu vou colocar só algumas que eu acho que são para ampliar o debate aí Alain Luiz e Fabrício comentam tá bom aquilo que acharem que tem que comentar pelo tempo curto que nós temos né também não vou falar o nome das pessoas que colocaram né pra daí já deixo uma coisa mais assim aberta né mas é preciso dar visibilidade às condições históricas e políticas que fizeram emergir esta invenção disciplinada os BIs seriam uma invenção do ultra neoliberalismo da moda inclusive quais as expectativas para o BI no cenário capitalista ultra neoliberal atual é necessário adotarmos uma lógica mercadológica para perpetuar a existência de nossos cursos qual o diferencial de um aluno de BI para o mercado de trabalho o sistema educacional brasileiro foi invadido pelo modo capitalista de produção não se pense em se preparar o aluno para a valorização de suas áreas de interesses pelo contrário a décom para o mercado profissionalização é sinônimo de empregabilidade cursos profissionais tradicionais garantem a sonhada empregabilidade e mais uma são quase sempre vistos como entraves aos cursos profissionais no modelo de ciclos basicamente BI são vistos como perda de tempo como superar os preconceitos então coloquei algumas questões aí que são mais gerais e de novo peço desculpas né as questões que a gente também não pode não tem muito tempo para responder mas eu pensei em fazer uma curadoria das questões mais gerais muito obrigado pela fala de vocês me instigou muito e me leva a pensar essas questões muito obrigado vou assumir que vamos seguir a ordem pode ser muito bem bom são questões muito muito amplas que sem dúvida a gente vai ter que rascunhar aqui riscar algumas possíveis desdobramentos de pensar desde já eu agradeço as manifestações e peço que por favor nos escrevam falo por todos nós mas para que a gente possa manter o diálogo e entendo já esse seminário e essa e essa fala como uma das possibilidades das linhas de resistência que vão garantir com que as nossas diferenças sejam produzidas a partir desses encontros eu fiquei pensando muito nessa tem se voltado muito a questão do emprego o emprego a posição papel da universidade na produção do emprego e aí acho que a gente como o Rafa muito bem sintetizou acho que isso na verdade é um sintoma dos modos de pensar formação e educação no Brasil do século XXI que não são novos longe disso a universidade no Brasil surgiu com a ideia de criar modos de profissão de garantir modos de profissão superior aqui no Brasil não é nada novo só que talvez seja importante como o papel de universidade a gente se orgulha de estar sempre na fronteira do pensamento na fronteira da pesquisa na fronteira do saber mas a gente está sempre no atraso do ensino isso que me incomoda muito por que a gente não se permite estar na fronteira esse discurso da empregabilidade do entrave é o mesmo discurso desse grupo neoliberal que está no poder que fica defendendo que cursos de filosofia não são não devem ser financiados pelo Estado eu vejo uma armadilha muito perigosa isso me preocupa demais a universidade deve é papel da universidade estar na fronteira do pensamento estar na fronteira das possibilidades dos cursos de graduação e é por isso que novamente modelos cada lugar tem que ter o seu os N possibilidades cada lugar tem suas características eu tenho conversado muito com o Fabrício a gente troca muito essa figurinha a gente é diferente do tradicional isso não quer dizer que a gente seja igual muito pelo contrário e que as condições de produção dentro do da UFBC que podem parecer como um grande uma grande benéfica os alunos estão próximos de uma região industrial muito grande a competição os modos de subjetivação capitalísticos que esses alunos estão presos é muito maior do que eu acredito que estejam na Federal do Sul da Bahia e aí talvez a grande resistência a minha aposta e já agradeço o convite e me convido a visitá-los já faço isso sempre porque eu aposto e tenho certeza que se a gente mapear as linhas de produção do saber de atuação de profissionalização dos alunos da UFBC a gente vai encontrar coisas muito mais interessantes do que o emprego num trabalho muito tradicional já esperado dentro do mercado e que o mercado encontrou nos nossos alunos interdisciplinares uma chance de resolver muitos problemas ao mesmo tempo então eu não quero tomar muito tempo porque nós temos pouquíssimo gostaria muito de ouvir os colegas então a provocação que eu deixo é essa qual é o nosso papel enquanto universidade nós precisamos estar na fronteira do maior número de cursos possíveis inclusive aqueles que não tem a menor possibilidade de se pensar que o mercado vai empregar porque não é nessa a nossa função a nossa função é pensar além do mercado pensar para fora dos lugares muito obrigado novamente e eu fico ansioso para os meus colegas posso deixar você Luísa você quer primeiro tá sim eu vou ser bem objetiva e rápida até porque para que as nossas falas não se repitam eu gostaria só de tocar em dois pontos que me chamaram bastante atenção primeiro penso que já passou da hora de nós priorizarmos efetivamente uma pesquisa com esses egressos onde eles estão para onde eles foram o que estão fazendo acredito que seja uma tarefa um tanto quanto exigente porém necessária me parece que isso daria um certo sentido a esse caminhar da gente que não é estático ele é dinâmico e ele vai se modificando também ao longo do tempo então fica aí o convite a esses interessados interessantes a gente pensar uma investigação sobre isso com esses egressos a segunda eu volto novamente quando eu fiz a opção de pensar um pouco a interdisciplinaridade como objeto de discussão como objeto de estudo como um ato investigativo eu fico pensando dessa questão em si como mote para a gente expandir para outras interpretações essa perspectiva do interdisciplinar em qualquer que seja o lugar seja numa graduação em um projeto na educação básica ela tem as suas não existe um modelo ideal não existe uma fórmula ideal se você for buscar na Tom's Compline lá nos Estados Unidos tem várias referências várias propostas de trabalho com foco muito grande em projetos de investigativos se você for buscar na Europa modelos muito diversos de pesquisa de trabalho interdisciplinar com foco muito grande em organizações curriculares e aqui no Brasil a gente pulverizou muitas práticas na graduação com foco nos BIs então nós temos modelos de práxis muito diversos nesse grande espaço do que se chama de interdisciplinar mas eu fico pensando que me parece que nessa caminhada a gente se perde um pouco nos seguintes aspectos as finalidades do interdisciplinar e uma das maiores que envolvem inclusive o ato docente e decente é enxergar as coisas do mundo formas de enxergar as coisas do mundo então a questão da empregabilidade a questão do mundo do trabalho a questão de estarmos saindo de um BI para um curso regular ou específico essa migração que a gente faz essa caminhada que a gente dá nessa multiplicidade aí de áreas de conhecimento nos permite ou minimamente cria condições para que nós possamos enxergar mais amplamente e com uma complexidade maior essas questões do mundo que envolvem inclusive no nosso mundo do trabalho então me parece que esse debate é um debate que a gente não pode se furtar tanto no campo docente quanto com os discentes e a própria sociedade em geral a gente colocar tocar um projeto de extensão e dizer que é interdisciplinar é muito fácil mas como é que fica essa perspectiva do que a gente enxerga e como enxerga então eu penso que isso é fundamental para a gente abrir uma discussão dessa função e dessa intencionalidade do trabalho interdisciplinar eu não vou me estender muito não porque está quase na hora do almoço e a gente está em casa tem que preparar o almoço e aí deixar o espaço da fala para o colega Fabrício obrigada gente agradecer e me disponibilizar aqui para conversar um pouquinho mais para além desse espaço então gente nossa estou muito feliz por estar participando dessa mesa no sentido porque a gente tem se debruçado muito em relação a parte de de como o egresso ele vai ele vai se se integrar naquela sociedade capitalista que é uma das perguntas aí que está está rondando sempre me vem a questão de o aluno falar para que eu vou fazer o BI tem toda essa discussão que ela às vezes é negativa mas eu sou um entusiasta eu sou entusiasta do BI no sentido que a gente traz o BI para uma nova realidade dentro de uma instituição que ela tem o seu segundo ciclo ela tem a sua formação específica mas o aluno que sai do BI ele tem ele tem uma visão tão mais ampla a gente sabe disso porque quando a gente recebe um aluno que ele entrou de forma direta ele tem uma fragilidade uma 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 necessidade de conhecer um pouco mais sobre várias coisas que o BI traz para aquele aluno que fez aquele todos aquele know-how de situações que foram impostas para ele e de forma positiva eu digo nesse sentido sobre o mercado de trabalho as empresas locais não conhecem ainda o potencial do BI que a gente está formando é lógico que isso é todo um sistema que aí fala sobre muito ultra neoliberal a dificuldade de nós como instituição propor talvez o nosso time de proposição para a sociedade é diferente do time que eles querem sobre a gente né mas eu acho que a parte do ideário socrático de ficar só pensando achar que isso é falácia não o BI ele traz uma bagagem muito maior do que vocês possam imaginar o que o que o que Alan falou interessante a gente precisa simplificar talvez os nossos métodos as nossas metodologias cada local tem sua particularidade e nesse sentido eu acho que a UFSB pode estar trabalhando essa possibilidade de como buscar o regresso local foi o que eu tinha colocado qual é o caminho que a gente pode estar traçando para cada tipo de BI é uma pergunta sempre muito sem muitas respostas mas aí eu levo aquela fala da professora Luísa professora Luísa acho que é muito interessante temos que estudar o regresso mais que ele em um período pequeno é isso também não vou mais me estender eu acho que vai ficar já é meio dia obrigado eu caí acho que caímos como é que ficou Rafael cortou um pedacinho do que você estava dizendo no final eu agradeci a todos foi muito interessante nossa podíamos ter mais tempo eu acho que essa é a proposta e agradeço e boa tarde a todos já meio dia obrigado bom quero agradecer a Luísa Alain Fabrício agradecer ao Fábio e ao Cleivson que nos ajudaram aqui na organização da mesa nem sempre essas pessoas são vistas mas elas são muito importantes a Cleivson organizou todo aí o processo internético tecnológico para a gente agradecer a presença de todas e todos o chat realmente foi emocionante ficar acompanhando as falas ao mesmo tempo das escritas foi muito bom eu até não me segurei e escrevi um pouco lá no chat também acho que foi um momento muito produtivo para a gente muito obrigado agora quero convidar vocês para permanecerem o Fábio vai voltar para fazer uma pequena fala mas a gente vai assistir uma obra artística de sete minutos se chama Nós e Sinfoni número 6 produzida pela Ariane Stolf que é professora do Centro de Formação em Artes tá jóia muito obrigado e bora Então em nome da comissão organizadora mais uma vez nós gostaríamos de agradecer muito a presença da professora Luísa e também dos professores Rafael pela mediação vamos tentar atender as sugestões dos próximos eventos professor de fato o tempo foi curto e ao professor Alain e ao professor Fabrício também pelas brilhantes e excelentes falas e também agradecer a equipe da ProTIC especialmente ao Clebson Souza ao Ítalo Miranda e ao Rodrigo Bittar por todo o apoio e suporte tecnológico e também a todos e a todas presentes só informando também que as nossas próximas mesas iniciam às 14 horas e que toda a programação pode ser conferida no site do evento então mais uma vez vamos prestigiar a intervenção artística da professora Ariane e até muito breve bom almoço para todos e até muito breve